Música Senhoras e senhores, sejam mais o que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal E se preparem senhoras e senhores porque o mod de hoje vai ser bem colorido e aparentemente bem interessante também Isso porque enfrentaremos os personagens aí de um desenho que eu tenho certeza que fez parte da infância de praticamente todo mundo que tá me assistindo aqui Que no caso é o Bob Esponja Nesse mod aqui intitulado como Versus Bikini Bottom, também traduzido pra Versus a Fenda do Bikini Basicamente vamos enfrentar não só o Bob Esponja como os amigos dele também Que no caso, caso você não conheça, é o Patrick Estrela e também o Lula Molusco Aparentemente esse mod não tem absolutamente nada a ver com o último mod do Bob Esponja que jogamos aqui Que no caso é aquele mod onde enfrentamos lá o Lula Molusco que do nada vira lá o Red Mist, tá ligado? Lulamolusco.ez, todo assustador e bizarro Então me parece que esse mod aqui vai ser bem mais pé no chão e bem mais amigável também Então chegou a hora de descobrirmos se isso de fato é o caso Então sem mais enrolação senhoras e senhores, se vocês ainda não deixaram like nesse vídeo Aproveitem pra deixar agora aí antes de partirmos pra gameplay Pra não correr o risco de você esquecer aí Porque isso ajuda muito não só na divulgação do meu canal Como na divulgação do meu trabalho também E se inscrevam no meu canal se vocês não estão inscritos Pra não perderem nenhuma novidade Porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco Especialmente sobre Friday Night Funk Esse aqui é um personagem de Friday Night Funk, eu prometo pra vocês, tá? Dito isso senhoras e senhores, preparem então seus hambúrgueres de Siri E vamos partir direto pro que interessa Já gostei do remix, tá ligado? Só faltou ter tido uma puta de uma batida Quando apareceu a tela de título Mas enfim senhoras e senhores Estamos aqui no mod então Bikini Funkin' Bottom Que porra de nome é esse? Na minha cabeça era Friday Night Funkin' vs Bikini Bottom Mas tudo bem, Bikini Funkin' Bottom Se é que isso faz algum sentido, mas enfim Já gostei bastante aqui da identidade e tal O background e tudo mais Dá pra ver que tem um outline por trás da namorada Que tá bem característico e bem mais cartunesco também, tá ligado? Então vamos lá, musiquinha genérica do Bob Esponja Na verdade acho que isso aqui Isso aqui não é do jogo do Bob Esponja? Do Battle for Bikini Bottom? Eu acho que é, faz sentido né? Porque é uma batalha contra a fenda do bikini Mas enfim, olha só que bonitinho o Bob Esponja Tá exatamente fiel aí Parecendo com a Esponja Marinha Tá muito bonitinho e tá bem animado também Então já tô com boas expectativas disso aqui Já parece que vai ser coisa boa, tá ligado? Tomara que o mod não fique bizarro aí Conforme vai passando as músicas Chegando a última música É o Bob Esponja pelado, tá ligado? Sei lá que desgraça, véi Mas enfim, vamos lá então Ok Já começou direto ao ponto aqui, tá ligado? Então vamos lá Ok, Patrick Primeiro pegue uma jarra É um pote? Sei lá, acho que é um pote, tá ligado? Mas já começamos direto aqui E foda-se Como que eles tão respirando debaixo d'água? Não sei Não quero saber Não vou entrar nesse mérito não Ok Insira um Insira um quadro aleatório dele segurando um microfone, tá ligado? Falou pra pegar um pote Ele foi pegar um microfone, mano Patrick, esse é um microfone Sim Ah, você deveria ter pegado um pote ao invés de um microfone Jorra, microfone São ambos os mesmos, olha São instrumentos É igual a maionese, né, gente? Faz sentido Tipo maionese Ah, eu falei Acabei de falar isso, véi Caceta Ah Bip Oh, e aí? O que traz você aqui? A minha impersonação do Bob Esponja está maravilhosa Vocês podem perceber que eu sou um ótimo dublador Aponta pro microfone do Patrick Viu o microfone, fodeu Já spawna os dois, tá ligado? Desgraça Oh, isso Isso é pros picles Babip Patrick, esse amiguinho aqui tá pedindo pra uma batalha de rap Batalha de rap? Ok, tudo bem O Patrick não sabe nem o que é um instrumento, tá ligado? Vai saber o que é uma batalha de rap Mas tudo bem, vamos lá Vocês... Pera aí, eu tenho que falar Vocês quatro podem abaixar Eu não consigo falar assim, desculpa Vocês quatro podem abaixar o volume Estou tentando praticar Eu tenho um show essa noite Ok Interessante Será que isso aqui vai interligar no final com a porra do Red Mist lá Do Suicide Squidward? Não sei Eu já tô pensando no .ez, tá ligado? Minha cabeça automaticamente já vai pra lá, desculpa Sinto muito, Lama Lusca Eu fiz a voz... Pera aí, pera aí Deixa eu entrar no personagem aqui Sinto muito Perdi a voz Sinto muito, Lama Lusca Eu vou entrar pra pegar um... Alguns hambúrgueres, Patrick Vocês três, fiquem aqui até eu voltar Bem, eu acho que podemos batalhar rap agora, né? Bip, skibu, dubu, dubu Ok, mas primeiro de tudo Maionese é um instrumento? Com certeza Pega a maionese e vamos cantar rap com ela O nome da música é maionese Eu gostei como... Eu gostei como a voz dele do nada Virou uma porra numa sanfona Tá perguntando se o Maionese é um instrumento Ah, do nada começa a despirucar Ah, eu conheço a música aqui, essa música é do desenho É a música que toca normalmente Acho que quando o Sirigueijo tá em cena Interessante Nossa, ele tá arregaçado no ícone Que porra é essa, velho? Eu acho que esse mod não vai acabar muito bem, velho Pelo ícone ali embaixo parece que não vai acabar muito bem, não Nossa, não consigo nem enxergar Mano, é muito confuso isso Ah, agora melhorou, pelo menos Tururururu Já gostei da música, já Um remix da música do Sirigueijo Já curti, já Faz sentido ser o Patrick? Talvez não, mas é legal do mesmo jeito Foda-se Ah, outra música Caramba, uma versão Trap da música Que porra é essa? Eu gostei desses uns também Exceto esse Esse aqui tá uma bosta, né? Olha, tudo tremendo Tudo bugado Essa aí é a clássica música de Perseguição e desespero, tá ligado? A música de Música de Bob Esponja atropelando o velho peixe, mano Mano, eu tô enxergando Eu não sei que seta mais eu tô batendo E foda-se Obrigado por responder o Lama Mulosca Ele falou que maionese não é um instrumento Definitivamente Foi interessante isso aqui Foi interessante Só que ficou tanta coisa acontecendo que eu nem consegui descrever Rapazes, eu estou de volta Ok, que tal outra rodada de batalha de rap? Eu trouxe um hambúrguer de Siri Oh, blá, 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 blá Entendi essa porra Hambúrguer de Siri Pegue o Jalbo, Esponja Patrick, não é um... Ah, tanto faz Eu não tenho muita experiência em cantar rap Em cantar... É... Eu discordo, mas tudo bem E quem entender, entendeu Foda-se, vou deixar no ar Mas eu vou tentar o meu melhor Bip, bop O que é um hambúrguer de Siri? Ah, bem É só a coisa... A comida mais bela que você vai comer Oh, isso é um segredo Adicionado a um segredo Numa coleção de segredos Secretamente Entendi Acho que isso é de um episódio também Bip, bop Ok, vamos lá Gostei, tá fofinho aí Com o Indulbop esponja ali embaixo Parece que ele tá todo desganiçado Nossa, essas animações estão perfeitas, velho Não exatamente as animações Mas o Zeprite Só que tá girando, velho É o peão do baú essa música, mano Tadinho, ele tá triste ali, velho Isso aí é de um meme do Bob Esponja também Que Bob Esponja mais tem é meme, senhoras e senhores A animação também tá ok, tá ligado? Tipo assim, não tá tão fluida assim Quando ele faz outra... Aí, ó Tá interessante Não tá tão fluida assim Mas tá bonito É o tema do Bob Esponja, essa aqui Gostei da risadinha Essa aqui é a música da... É a música fã, tá ligado? Que ele canta com o Plankton Tô tentando entender o que ele tá falando Mas tá muito baixo Eu conheço a música também Mas ela, de cara assim Eu não tô reconhecendo Tô tentando lembrar dela É um remix É um compilado de música aí De toda a franquia do Bob Esponja Eu já gostei pra caramba disso Mas eu definitivamente não lembro De onde que é Se alguém lembrar Coloca aí nos comentários Porque talvez tenham mais veteranos aí Do que eu mesmo Essa aqui especificamente Eu não tô lembrando O resto tudo eu tô reconhecendo Eu gostei muito do background também Diga-se de passagem, né? Faz sentido Porque a gente tá na fenda Do nada Por que você tá com esses uns desconfortáveis Na minha cara, câmera? Cara, eu tô com... Eu não... Eu... Honestamente eu não lembro Vocês comentem aí embaixo Porque eu realmente não lembro Mas vamos lá Ok, a terceira música Vai me enfrentar aí O Lula O Lula Não é o ex-presidente não, tá? É o Lula Molusso É isso aí Bob Esponja, Patrick É isso aí Bob Esponja, Patrick Você, por favor Deixa eu ter paz e silêncio Bob... Esses dois definitivamente Aí não vão dar muito certo Mas tudo bem Vamos lá É, você quer uma terceira música? Por favor Você chama esses dois Cabeças de mexilhão Vocês acham que ele tava fazendo música? Bing, bing Primeira vez que eu vejo ele Falando bing, bing Ó, qual é, Lula Molusso? Deu uma... Tenta... Eu... Eu perdi a voz de novo Foda-se Ó, qual é, Lula Molusso? Deu uma tentativa aí Afinal de contas As únicas pessoas Que não gostam de cantar Nunca... Tudo bem Tudo bem Eu entendi E eu acho que eu posso mostrar Pra vocês três O que é música de verdade É legal que a namorada Ela tá aí Só que não tá Tá ligado Foda-se Ninguém tá ligando pra ela Ela nem se mexe Acho que eles devem achar Que é um manequim Que é a porra de um papelão Tá ligado Pega já Pega já Pega já Amigo Lula Tudo bem Eu estarei bem com a minha clarineta Muito obrigado O que é isso? Vai ser interessante Ele vai cantar com a clarineta Eu fiquei com vontade agora De pegar o meu A minha flauta Que não é uma flauta Não que você esteja acordado Para anotar Ok Não que você vai estar Acordado para anotar Ou seja Ele vai dormir Essa aí é clássica Essa aí todo mundo conhece Até que ele toca bem Nada mal Caralho É muito legal Isso aqui E ele tem umas batidas De fundo também Que deixa a parada Muito mais interessante Essa aí também é outra Não seria a época Se eles cantassem Igual no episódio da banda No final Ia ser muito épico Se isso acontecesse Mas eu duvido Que vai acontecer Essa música também é da série São as músicas mais calmas Agora que a gente está tocando Meu Deus Essas setas são muito bagunçadas Eu não sei se isso aqui É para simular bolha de sabão Por isso que está desse jeito Mas está bagunça Não tem que perder nada Tem que massacrar tudo Ah, que pena Que isso não me matou Oh Rapaz Olha o jazzinho Será que ele quer morrer agora Quando eu tocando tão alto assim Ah, que música gostosinha, velho Ô, louco Eu tô tentando ir mais pelo ritmo da música Do que pelas setas Se for pelas setas, fodeu Essa aqui é a escadinha Essa aqui é a escadinha É fácil Cara, que pena Cara, que pena, velho Pior que eu gostei pra caralho Desse mod Das referências Tipo assim Eles não se limitaram somente A três músicas Eles pegaram várias coisas aqui Ficou muito legal, cara Ficou muito bacana Eu nem vi o nome das outras músicas aqui Cara, tem coisa pra caralho aqui Que porra é essa, mano Tem um monte de música aqui Peraí Calma aí E minor A música da diversão Maionese Essas são as três que eu toquei, no caso É isso? Não, essas são as três que eu toquei Mas tem um monte de música Patch purgation Eu já sei o que esperar aqui, tá ligado? Ah, isso aqui deve ser tudo remix de outras músicas Vamos dar uma conferida, então Vamos dar uma conferida Isso vai ser interessante Vamos lá Essa aqui, no caso, é Best Funkin' Day Ever Pra não falar palavrão, tá ligado? Parabéns Diferente de mim Que fala palavrão pra cacete Muito bem Essa aqui é a música do Best Day Ever Do Bob Esponja É uma música bem bacana É uma música do longa-metragem Se eu não me engano, né? Não do filme, né? De um outro filme pra TV, eu acho, né? É legal que aqui não vai dar o copyright Porque tá puro instrumental, tá ligado? E ainda tá com uns toques diferenciados Então, ok Não sofremos risco aqui Vamos lá Cara, muito bacana, velho Muito bacana Pena que isso não foi implementado no Store Mode, né, cara? Só tem no Free Play Seria legal se tocasse isso aqui no Store Mode Essa aqui tá bem fácil, na real Tá muito fácil Só porque eu falei Vai começar 500 notas por segundo Muito da hora, velho Muito massa Mas não tô entendendo ainda Por que que eles tão com esses vocais, tá ligado? Seria mais legal se usasse, tipo assim Os vocais dos personagens mesmo, né? Ao invés de usar esses vocais instrumentais aí Porque ficou meio bizarro Não parece que o Bob Esponja tá cantando Parece que é um instrumento mesmo, tá ligado? Tudo bem, é meio cartunesco e tal Os Bob Esponja, né? Eles fazem os sons meio esquisitos e tal Mas, tipo Sei lá, faria mais sentido se fosse assim, né? As vozes mesmo deles Parece uma música de crente, mano Esse instrumental dessa música, velho Nossa, na última nota Eu perdi a porra do combo Parabéns Tá com um combo de 80 ali, mano Meu Cristo, velho Ok Nada mal Isso aqui foi bacana Foi super tranquilo, tá ligado? A Stress, no caso Eu acho que vai ser o remix, obviamente Da música Stress, né? Do Friday Night Funk Deixa eu confirmar É, definitivamente Bob Esponja fazendo cosplay de Tankman Essa música é muito boa, velho Da semana 7 do Friday Night Funk Essa é a minha música favorita Definitivamente Melhor que a An Quando bater o beat, fodeu, velho Ok, essa música é muito boa Ok, essa música é muito boa Mas acho que a gente não precisa inteira nela, né? Senão a gente vai perder muito tempo aqui Porque ainda tem mais música pra ver, tá ligado? Então, bom Já entendi a premissa, tá ligado? É a Stress, só que com o Boss Bond Achei bacana Mas ok Ok, tá ligado? Tá me lembrando, inclusive Aquele mod do Tord lá, tá ligado? Tord Expanded lá Mas enfim, vamos lá Esse Warded Head Eu não faço a menor ideia do que possa ser Mas a Pet Purgation vai ser interessante, né? A música é esse purgation do trick, né? Nossa, já começou rápido Ai meu Deus Pelo menos não tem nota que vai me matar aqui, né? Eu nunca passei essa música até hoje, velho Definitivamente eu vou ter que passar algum dia Olha isso, mano É muita nota O pior pra mim são as músicas que te matam instantaneamente É tanta nota e tão rápido que não dá pra ver É legal ter uns vocais também estourados no meio, velho Inclusive eu não vi a animação de morte aqui Eu vou aproveitar essa música aqui pra A musiquinha de A musiquinha de peido do Boss Bond, velho Maravilhoso Tá, ok Então vamos ver a última música aqui Que no caso é o Warded Head aqui Claramente é um xingamento, né? Então vamos ver Do nada começou a sirene do Silent Hill, mano Que música é essa? Essa música é meio estranha Mas não é do mod original essa música Nossa, agora que eu vi o ícone dele ali embaixo, velho Chupou laranja pra caralho, velho É de outro meme essa porra aí, né? Nossa, os ícones não foi lá Eu acho que agora eu entendi Porque o Patrick tá com aquele eucinho que tá todo estourado, né? Pra simular o Among Us, né? É verdade Agora que eu parei pra pensar, mano Eu conheço a música Da onde que é essa música, velho? Não é do White essa música, não, né? Caralho, que massa, velho Mas eu definitivamente conheço a música Só que não tô lembrando de qual mod é agora Eu sei que é de mod Do jogo original não é É que é tanto mod, gente Que a gente esquece, né? Mas a música é boa Boa pra caralho Boa pra caralho Cara, essa música tá muito boa E com o Lamolusco tocando a sua gaita Brincadeira, eu sei que é uma clarineta, tá? Ele tocando a clarineta, velho Mano, tá muito melhor essa música Tá muito massa Tá mostrando que ele sabe o que tá fazendo, velho Daqui a pouco não vai precisar ser vaiado no show, não, mano Parabéns Parabéns, foi bem Acho que eu fui bem, né? Foi mal pra caralho Perdi 26 nós Mas tudo bem Tá ótimo, tá ligado? Mas enfim, eu acho que essas são todas as músicas no caso Acredito que eu tenha visto todas Então tá explicado porque isso não tá implementado no Store Mode, tá ligado? São músicas extras aqui que o cara só quis colocar como bônus Mas, cara Fantástico esse mod, velho Definitivamente é um mod que eu Eu fico triste por não ter mais Tá ligado? Por não ter mais coisa Pelo menos até o presente momento Mas eu gostei bastante do que eu vi E definitivamente tá muito bonito, velho É só você bater o olho, velho Não tem como não achar bonito isso aqui não, tá ligado? Bom, senhoras e senhores Esse foi então o mod completo aí da nossa batalha contra a fenda do biquíni Entre aspas, fenda do biquíni Porque por mais que era na fenda do biquíni A gente lutou contra os três personagens principais aí Do desenho do Bob Esponja O que pessoalmente pra mim já foi maravilhoso o suficiente Como um grande fã da franquia do Bob Esponja Eu honestamente amei essa parada aqui E inclusive a continuação do jogo do Bob Esponja Que tá pra ser lançada aí logo menos A gente não sabe quando Mas enfim, eu estou extremamente empolgado E só me deixou ainda mais ansioso pra jogar esse mod Que jogamos hoje aqui Então eu gostei bastante do que eu vi Pena que acaba Pena que é curtinho Mas de qualquer maneira Eu espero que eles vão fazer alguma atualização mais pra frente Com mais personagens, novos remixes, enfim E se esse for o caso Podem ter certeza que vou trazer um outro vídeo Desse mod maravilhoso aqui pra vocês Mas eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo Novamente, comentem aí nos comentários As paradas aí que eu não entendi As referências e tudo mais Porque eu acredito que tenha sido pouca coisa Mas de qualquer maneira Eu quero muito saber aí E relembrar se é alguma coisa que eu esqueci Ou alguma coisa do tipo E se vocês ainda não deixaram o like nesse vídeo Aproveitem neste exato momento aí Seus cabeças de mexilhão Pra deixarem o like nessa bagaça E se inscrevam aqui pra não perderem nenhuma novidade Porque são vídeos todos os dias Sobre tudo mais um pouco Especialmente sobre Friday Night Funk Dito isso senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Eu preciso alimentar o meu cara Com autoestimação Já faz uns 5 dias que ele não come E ele tá começando a fazer uns barulhos meio esquisitos Tá? Então a gente se vê no próximo vídeo Um beijo Valeu, falou, até mais E... Tchau 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 Tchau